Rindo lá o Patrick, foi amarelado, o Boca chega com o perigo, é a chance pro gol! E a ordenagem de Calito Stéves a LDS, Diego Maradona, por forma ele tinha prometido. Calito Stéves abre o placar no Beira Rio. Vigésimo primeiro gol de El Lapache, na Libertadores. O nonagésimo gol com a camisa do Boca Juniors. Que vacilada, hein? Que vacilada. Na jogada do Salve, o toque pro...